Música Bem, uma outra questão que eu acho importante a gente destacar é o que fica implícito em setores da política, responsáveis e da economia. O que é que esses setores estão discutindo atualmente? Assim, a boca é pequena, conversam comigo, tal, o intuito, a pergunta é a seguinte, o que fazer com Jair Bolsonaro? Jair Bolsonaro não completou um semestre de governo, faltam três anos e meio, portanto muito tempo. Demitiu vários ministros, Ricardo Vélez, o Gustavo Bebiano, agora o Santos Cruz. E o presidente do BNDES, o da FUNAI, o dos Correios que foi demitido, mas até hoje não recebeu a comunicação, e tem feito um governo caótico, o governo é caótico, o governo é caótico, o governo não tem um projeto para o país, nem a oposição, viu, nem a oposição, quer dizer, ninguém tem projeto para o país, né, não há uma discussão política e ideológica. Onde estão os candidatos a presidente, numa eleição que foi há tão pouco tempo, num debate político de hoje? Onde eles estão? Não estão, não estão, né, o Jaiminho Haddad, por exemplo, que foi ao segundo turno, o Jaiminho, que nessa hora, não sei logo cedo, deve estar dormindo, como de hábito, onde ele está participando do grande debate nacional? Não está. Os outros também não, né, infelizmente. Isso é muito ruim para o nosso país e tal. Então, a questão que se coloca é se o Brasil resiste há mais três anos e meio do Jair Bolsonaro. Ou, uma outra pergunta, se Jair Bolsonaro vai passar a ter responsabilidade de presidente da república? Ou seja, vai ter compostura, que não tem, compostura de presidente, se vai estudar os projetos, não estuda os projetos, se vai ler as análises sobre o Brasil mais complexo, ele não lê, se vai participar em reuniões menores com os ministros, debatendo projetos, ele não conhece nenhum projeto governamental, inclusive, já disse aqui, não no sentido pejorativo, não, se eu sentasse frente a frente com ele aqui, ele não saberia falar da reforma da Previdência. Se eu pedisse para ele cinco pontos da reforma defendida por ele, que ele explicasse, ele não sabe explicar, porque ele não leu a proposta da reforma da Previdência, ele não leu. Ele foi entrevistado, inclusive, duas vezes no SBT, e aí foi, os entrevistadores não sabiam nada da reforma da Previdência, e o entrevistado idem. É uma coisa meia kafkiana, ou, como prefere o ministro da Educação, kafkiana, que ele troca, ele gosta do T, o ministro da Educação considera o kafkita escritor, assim como o Romos e o Babaganucci, são os três escritores tchecos. Bem, é o tempo que nós vivemos. Então, a questão que se coloca hoje é o que fazer com Jair Bolsonaro. Essa é a questão. Ou ele muda e passa a ser presidente de todos os brasileiros, e falar para todos os brasileiros, não só falar para os que votaram nele, contra o PT, vale lembrar que a maior parte dos que votaram em Jair Bolsonaro, votaram contra o PT, não votaram nele. Assim como os que votaram na Haddad, não votaram na Haddad, votaram contra o Jair Bolsonaro. Foi a eleição do contra, o dia 28 de outubro do ano passado. Foi a eleição do contra. É isso que tem de ser entendido. Então, a questão que se coloca, nesse ponto, tem de ser destacado o seguinte, ou ele muda, ou nós teremos crises permanentes. Teremos crises permanentes no Brasil. E um Brasil que tem um quarto da população desempregada, uma situação caótica no campo da segurança pública, da infraestrutura, do saneamento básico, ou ele muda, passa a ser presidente de todos os brasileiros. Acorde cedo, durma tarde, não com aquela agenda de sexta-feira que eu apresentei, que aquela é o Jair Minha Haddad, aparecia o antigo prefeito de São Paulo. Começa a despachar às nove da manhã, vai ter às onze no café com jornalistas, recebe o rapaz da CGU, fica uma hora, e não faz nada à tarde, fica dormindo. E vem abrir a Copa América em São Paulo. Isso aí não é agenda de presidente da República do Brasil. Isso é agência de preguiçoso. E o problema é que o Bolsonaro se acostumou à preguiça. É uma espécie de macunaíma, do século XXI. Ai, que preguiça. Lembra? Ficou trinta anos sem trabalhar. E é duro. Eu até reconheço. Eu nunca fiquei trinta anos sem trabalhar. Nunca fiquei três dias sem trabalhar. Quanto mais, trinta anos. Então, ele precisa trabalhar. Precisa ter dedicação à pátria, que ele diz tanto em pátria. Pátria, Bolsonaro. É o senhor levantar cedo, dormir tarde, o senhor estudar os projetos, discutir com os ministros, incentivar o Brasil, viajar pelo país, conhecer os problemas nacionais. O senhor não conhece um problema nacional a fundo. Um problema nacional. E as suas falas serem de estadista. O senhor não sabe o que é estadista. Veja no dicionário. Precisa ser estadista. A fala que o senhor fez no Rio Grande do Sul, conclamando a população se armar contra o golpe de Estado, o senhor quer criar milícias bolivarianas no Brasil. O senhor é o nosso Chaves? Não pense que vai ser, porque não conseguirá. Mas o senhor propôs isso. Depois disse que acima do parlamento está o povo, que o senhor quer ter contato com o povo. Isso é fascismo. Isso é fascismo. Então o senhor precisa ter responsabilidade. Insisto. O senhor precisa ter responsabilidade. O senhor precisa assumir a presidência do Brasil. Trabalhar. Deixar de ser preguiçoso. Estudar os problemas nacionais. Nós tivemos outros presidentes preguiçosos. O senhor não é o único. O Lula é um exemplo de um preguiçoso, entre outros. A Dilma, além de preguiçosa, é aquele caos. Então o senhor não é o único. Mas nós temos de imunidade. Já estamos cansados de gente desse tipo. Precisa ter gente séria. Altura de ser presidente do Brasil. A sociedade civil brasileira é muito melhor que a elite política. Que elite política. Então a pergunta é o que fazer com o Carlos Bolsonaro. Desculpa, Carlos não. Perdão. Com o Jair Bolsonaro. Com o Carlos também. Mas o Carlos hoje não interessa. Deixa ele lá. Não quero nem falar nesse rapaz. Inclusive nós nunca tivemos filhos. Três. Filhos de presidente participando de política. É a primeira vez na história. É a primeira vez na história. E tendo participação determinante na política nacional. Isso nunca ocorreu. Influenciando o pai em decisões. E escrevendo em nome do pai. Porque o Carlos Bolsonaro comete falsidade ideológica tweetando em nome do pai. Isso nunca ocorreu também. Portanto temos uma semana animada. 2 – 4 Rádio. Obrigado.